Opa, vem entrar? Opa, vem entrar? Opa, vem entrar? Opa, peruinha é difícil, hein? Opa, vem entrar? 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 Olha essa Audi BMW BMW Vino? Opa, vem entrar? Opa, vem entrar? Opa, tá vindo aí, ó Deixa eu ter três Vem, vem pisando, vem BMW Vem dar uma linha antiga aí, ó Vem... 중... Vem... Olha a raridade aí Esse é o V12 Tá bom O negócio aqui tá punk hoje Beleza Caralho Lance Olha lá de novo aí A outra Tiozinho viu Só pra Panamá Ah, minha filha tá com a Porsche Pisa, cara Ah, vai xixi Ah, vai xixi Faz Um Vox 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 Olha os papão vindo. Olha a mãe. Olha o músculo de sumo, Fio. Ah, para vocês? Está vendo o negócio preto ali? Isso não, subaram! Aqui vai ganhar mais, hein filho? Tá difícil, hein? Nossa, muito. Tem bujão da neve ainda. Ah, um pouco. A M440i. Ah, você tá com o Subaru, pisa. Ah, patrão, não deixa. Ah, patrão, não deixa. Ah, patrão, não deixa. Ah, patrão. Tirei um vino? O negócio é punk, num dia que eu gravei o escrito, grava ali, tem até besta que viu o carro andando, isso, vem filho, ô bagulho lindo, ô mãe, vinte e um, olha ele aí, ó, tá aqui o ano, tá aqui o chapão aí, ó. Tirei um vino? Tirei um vino? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL